Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Hoje eu vou dividir com vocês oito armadilhas da organização. Se você está tentando manter a casa organizada e não está conseguindo, talvez você esteja caindo em uma dessas armadilhas. A primeira armadilha da organização é você guardar no mesmo armário coisas diferentes atrás e na frente. Por quê? Porque o que está atrás fica escondido, você não vê. Quando isso acontece na geladeira, muitas vezes estraga aquilo que está lá atrás porque você nem sabe que tem. Aí quando você vai fazer aquela limpa na geladeira, você fala Nossa, isso aqui ainda está aqui, né? Acho que deve acontecer com vocês. Então o ideal é que você organize de forma que o que você está vendo na frente tem atrás. É claro que, por exemplo, geladeira, você não vai ter uma fileira da frente até o fundo de leite, uma fileira da frente até o fundo de suco, mas você pode separar por setor. Então você coloca, por exemplo, nesse canto aqui vai ficar tudo que é bebida. Ah, nessa prateleira do meio vai ficar tudo que é resto de comida, né? Restinho que sobra do almoço. Então você já sabe onde estão as coisas. Esse setorizar é muito importante. No armário de mantimentos também. Você vai colocando as coisas que vão ficando para o fundo, às vezes até vencem. Então separa ali, de repente, uma caixinha só para macarrão, outra só para produtos de sobremesa. E aí você vai criar essa setorização que faça sentido para você. Cabides, cabideiros. Sabe aquele que a gente tem no quarto para aquela roupa? Ah, eu usei hoje essa roupa, mas ela ainda não está suja, dá para usar mais uma vez, mas eu não quero pôr no armário. Aí você pendura ali na parede ou tem cabideiro de chão. E o que acontece? Funciona muito bem para quem já é organizado. Pessoas que são organizadas estão sempre ligadinhas ali, ah, aquela roupa eu vou repetir então porque eu deixei ela ali esperando. Mas quem não é organizada, e falo por mim, vocês sabem que eu sou uma pessoa bagunceira que correu a vida inteira atrás de organização. O que que acontece? A gente coloca a roupa ali, aí no outro dia a gente pega outra roupa, coloca por cima. E vai pegando outra roupa, coloca por cima. Quando vê aquela primeira roupa que você deixou lá para usar, você não vai usar. Porque ela já está toda amassada, já está ali com um monte de roupa por cima. Então, isso é uma grande armadilha da organização. Se você tem esse cabideiro, outra coisa, que também é nesse sentido. Poltrona. Minha poltrona do quarto, um bobiô, já tem coisa em cima. Então, é bom você identificar esses lugares, que pode ser cabideiro, pode ser poltrona, pode ser um balcãozinho, que juntam bagunça, sabe? Esses lugares acumuladores de bagunça e tirar. Porque aí se você não tem onde colocar, você vai ter que guardar, vai ter que dar um jeito melhor. Terceira armadilha da organização é guardar coisas em sacolinha de mercado. Muita gente tem esse hábito, pega uma peça de roupa, amarra, coloca no armário. E vai ficando aquele monte de sacolinha. Logo que você coloca, você sabe o que tem ali, mas passou um mês, dois, você já não sabe. E outra coisa bem perigosa nos dias de hoje. As sacolinhas, elas se desintegram com o tempo, porque elas são feitas para isso. E se você deixar lá no armário, corre o risco de você pegar e ter um farelo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas não é nada legal. Então, deixe tudo organizado de forma que você visualize, não esconda nada lá dentro do seu armário. Essa agora é para quem tem criança, já aconteceu comigo. Quando o Gabriel era pequeno, eu testei várias formas de organizar, porque brinquedo é coisa que está sempre bagunçando, você está sempre organizando. E eu pensava muito numa forma fácil. E eu, uma época, caí na besteira de comprar um baú de vime, e todos os brinquedos ficaram ali. O que que acontecia? Ele só pegava o que estava por cima, e quando eu fui limpar, no fundo tinha tanto assim, pecinha quebrada, pecinha pequena, até sujeira, sabe? Porque você não vai ficar toda semana ali tirando tudo, limpando. Você vai fazer isso uma vez por mês, e aí acumula ali, não é legal. Legal é, na minha opinião, melhor para a organização de brinquedos, é você ter várias caixinhas plásticas, cada um com um tipo de brinquedo, e aí a criança escolhe, ah, hoje eu quero brincar com o Lego, então vamos pegar a caixa de Lego. Não quero mais o Lego, guarda, agora vamos pegar a caixinha de bonequinhos, e por aí vai. Então, setorizar os brinquedos em caixas menores facilita. Quinta armadilha da organização, que eu, volta e meia, caio nessa armadilha, confesso para vocês, mas eu tenho me cuidado para não cair. É não fazer na hora. Você vê alguma coisinha ali que precisa arrumar, por exemplo, tem uma loucinha, você fala, ah, eu vou lavar depois. Era pouquinha coisa, você ia fazer super rápido. Só que se deixar para depois, acumula mais. E quando você vê, tem tanta coisa que você não quer passar ali um tempão fazendo aquilo. Então, façam na hora. Eu lembro que quando eu trabalhava na escola, tinha que preencher uma documentação. E às vezes eu falava, ah, não vou fazer hoje, vou deixar para fazer depois. Aí acumulava, nossa, dava muito trabalho. Se eu fizesse na hora, seria rapidinho. Então, não deixe para depois. Guardar objetos que não usa junto com objetos do dia a dia. Se você abriu o seu armário, grande chance de ter aquela calça que não serve mais junto com a que você está usando no dia a dia. E aí, você, primeiro, que você não visualiza tudo que você tem. Às vezes você acha que você tem um monte de roupa e, no final das contas, não tem. Segundo, que fica ali juntando pó, fica atrapalhando. Então, a minha dica para vocês, tanto em roupa, quanto em utensílios de banheiro, de lavanderia, separa. Isso eu só uso eventualmente. Coloca numa caixinha. Mais para frente, fica o que você usa no dia a dia. No caso de roupa, eu faço muito no armário do Gil. De tempos em tempos, ele olha e fala assim, ah, essa camiseta não está me servindo, mas eu quero guardar. Já até mostrei nos stories para vocês. Vou colocando tudo num saco, aquele avaco, ponho numa mala. Então, não fica junto com as roupas do dia a dia. Tudo que tem no armário dele, ele realmente usa. E daí, de tempos em tempos, a gente abre, vê se realmente ainda quer guardar, se não está servindo. E essa é uma dica muito boa. A sétima armadilha da organização tem muito a ver com a dica anterior. É de você não ter clareza das coisas que você realmente precisa. Então, por exemplo, lavanderia. Faça uma lista das coisas que você usa realmente. Multiuso, água sanitária. Para mim, eu acho que dá uns cinco itens no máximo. E quando a gente não tem clareza disso que a gente realmente precisa, a gente fica comprando outras coisas. Então, vai no mercado, pega um outro produto, testa. Às vezes, usa uma vez, duas, fica lá, porque não é o que você precisa. E aí, fica, como eu falei na dica anterior, se misturando o que você usa no dia a dia com o que você não usa. Se você tiver essa clareza, vai facilitar muito e você vai, inclusive, economizar. A oitava armadilha da organização é você colocar alguma caixa organizadora, principalmente no alto, e não etiquetar. Porque, como eu falei lá da sacolinha de mercado, assim que você faz, aquilo é muito claro para você. Só que depois, garanto que você vai esquecer. Olha só o que aconteceu comigo. Eu fiz uma caixinha organizadora no meu closet, coloquei no alto, e tinha coisas de viagem, saquinho, necessaire, coisas desse tipo. Depois de um tempo, eu não lembrava daquela caixa. E eu comecei a pensar assim, nossa, eu estou com pouca necessaire, né, acho que eu me desfiz. E aí, ai, cadê, onde que eu guardei os saquinhos de mala? Será que eu me desfiz? Sabe? Comecei a achar que eu não tinha mais. Aí, eu fui organizar o closet, aquela organização geral, abri aquela caixa, e estavam lá, todas. E eu tinha já, não sabia que tinha, quando precisei, não usei. Então, etiquete tudo, porque as chances de esquecer depois de um tempo, ainda mais depois de uns anos de vida, é muito grande. E agora, a nona armadilha da organização vai ficar com vocês. Quero que vocês coloquem aqui para mim nos comentários, coisas que vocês também consideram armadilhas da organização. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. muito obrigada por terem assistido, um grande beijo e até o próximo vídeo.